Ok, meus irmãos, daqui mais uma vez, bondoso muriste. Enquanto muita gente tá falando assim, daqui mais uma vez o vosso boi, fulano, não. Eu não sou boi, eu sou macho na vaca. Daqui mais uma vez o vosso vaco, bondoso muriste. Tá vendo, meu brata? Eu quero falar sobre alguns homens. O homem, como mantém na casa dele, como vai lá com a mulher, fica muito burro. E a família dele fica desconfiada que a filha dele cozinhou. Não, há um homem que nem precisa lhe cozinhar, já é burro mesmo pra nascência. Homem burro, mulher lhe manda a boia, sai, tá à toa. Porque por isso também a mulher é feia, como mantém com mulher bonita. Acontece isso, ele é feio, só pra mulher lhe gostar, porque eu começo a dar buer dinheiro na mulher. É complicado, burma. Por isso que eu vou te falar assim, você é que o homem tem que ser esperto, porque é o homem que já nasce com o risco próprio. Assim você vai ver, eu bondoso, eu bondoso, eu. Vai me encontrar na casa da minha mulher, porque eu tô lavar cueca, eu na casa da minha casa com a minha mulher, eu tô lavar cueca da minha mulher, eu. Se minha própria cueca não lavo, é da minha mulher, eu vou lavar eu. Ah, porque não, tem um homem que lava cueca da mulher, ele tá falando, porque é amor. Que tipo de amor é isso? Se for amor, então amor, parou de ir no ginásio, amor, perdeu peso. Sim, isso não é normal, é? Porque eu vou te falar, meu irmão, você homem tem que ter atitude. Você tá conversando com a tua mulher, tua mulher, tá a falar contigo, não pode alterar a voz. A mulher com uma alterar a voz, você também fica amou com ela, fica bem nervoso com ela, bem filibado, lhe tranca a cara. Lhe tranca a cara da tua mulher, e o homem tem que ter atitude a voz grossa. O homem, como eu te escutei com a mulher, não pode ser mais homem, é homem, mas tem a voz pequena. Se amor, vai falar que? Vou te bater, é confiável, que? Mulher tapar a pátta. Não, o homem tem que ter atitude a voz grossa. É, você, tá a falar assim com quem, filha? Vou te bater a cara de confiança, né? Vou te bater, vou te bater. É verdade. Porque você, como é homem, é tapado, é que a mulher tapanha a pátta, tua família pensa que você te cozinharam. Porque mulher é assim. Começa a tapanha a pátta, começa a tapanha a pátta, depois de tapanha a pátta, tapanha o corpo todo mesmo. Então eu te falo, não, fica um vivo você, homem, fica um...